Por eu te querer demais A cadeia é o nosso lar Onde vivemos todos os passarinhos O carcereiro, pois é você mesma E os teus carinhos Um dia vestida de branco tu me levaste Ao vigar e ao senhor juiz você me entregou No livro grande assinei meu nome E o seu também você escreveu O senhor juiz diz que eu estava preso Para toda a vida esses braços teus Sorri de contentamento ao ser preso assim Ao meu lado uma companheira que eu mesmo escondi Tão bonita igual uma rosa branca Que entre os galhos ela se escondeu E com o tempo ao bater o vento Os galhos se abriram e ela apareceu E ela apareceu E aí E aí E aí E aí E aí E aí